Fala aí, gurizada! Tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein, que eu não gravava um vídeo aqui pro canal, é que eu tô me recuperando aí agora de uma sinusitezinha que deixou minha voz um pouco anasalada e eu não quis gravar vídeos, até porque ia ficar com uma tonalidade ruim, um tom ruim de voz. Agora, recém, eu tô melhorando. Quem conhece aí vai perceber que eu ainda tô com a voz anasalada, mas não tanto quanto eu tava. Mas já tô bem melhor. Agora, estou trabalhando em um outro carro, já que o cuidizinho deu um problema. Olha aqui o carrão que eu tô. Tô num Honda, num City, fazendo nada mais nada menos do que 8.4 km por litro na cidade. Ou seja, eu tô trabalhando pra não ficar parado em casa, porque se eu ficar parado eu fico louco. Então, assim, eu tô ganhando muito pouco aqui nesse carro aqui. Tô trabalhando basicamente elas por elas e vamos falar do vídeo de hoje que é sobre a seleção de corridas e não acredite nos seus influenciadores. Desconfie deles. Agora, eu já vou entrar no assunto. Antes, eu vou falar o que aconteceu com o Kwid. O Kwid, ele tava perdendo muito líquido de arrefecimento. Eu colocava de manhã, eu completava o reservatório, chegava à tardinha, não tinha quase nada. Ou seja, tava indo pra algum lugar. Aí, me falaram que era só trocar a tampinha do radiador. Foi o que eu fiz. Por quê? Porque essa tampa, ela tem uma válvula. Quando o motor chega a uma determinada temperatura, a válvula abre e ela puxa desse reservatório que fica ao lado do radiador. E ela tava puxando o tempo todo. Ou seja, não tava ficando nada no reservatório. Tava secando muito rápido. Aí, o que a gente fez? A gente substituiu a lâmpada. Fui na Renault, comprei uma lâmpada... Uma lâmpada, não. Uma tampa. Uma tampa zero bala, original. E substituí. Só que ela não puxou simplesmente nada. E isso aí eu fiz pela manhã. Chegou lá perto das duas da tarde. O carro ferveu, pessoal. Ferveu. E eu desliguei o motor. Ele continuou funcionando normal, mas saiu fumaça, tal. Esquentou. Aí, botei num guincho, levei pra oficina. E a gente vai ver o que vai acontecer com o Kwidzinho. Vamos torcer. Eu peço aí que vocês... Mande uma energia positiva pra ele aí, pra que ele continue rodando e me dando muito dinheiro. Buenas. O assunto de hoje é um assunto, vamos dizer assim, um pouco delicado. Conselho que eu dou pra vocês. Desconfie do seu influenciador. Desconfie daquele cara que grava vídeos te ensinando a trabalhar com a Uber. Desconfie desse cara. Desconfie daquele cara que grava um vídeo falando mal da outra empresa, da 99. Dizendo, ah, ela subiu a tarifa, agora vai ser 25%. Desconfie desse cara. Porque tem alguma coisa por trás. Não é normal. Primeiro, que a Uber às vezes chega a tirar mais de 40%. Aí o cara só grava vídeo quando a 99 sobe a taxa para a taxa máxima de 25. De 24.99. Ele só grava vídeo quando isso acontece. Agora, a Uber, tirando até 45%, ele não fala nada. Pelo contrário, ele te ensina a trabalhar com a Uber. Ele diz como que tu tem que fazer pra te ganhar dinheiro trabalhando com a Uber. Então, meu amigo, abre o olho com esse cara. Abre o olho. Tem um monte de influenciador aí mostrando seus lucros na Uber, né? Mostrando seus lucros na Uber. Abre o olho com esse cara. E quanto à taxa máxima, porque agora a taxa do 99 é uma taxa localizada, uma taxa regional. Eu quero dizer pra vocês que eu, Marcelo, eu entendi que isso é uma taxa máxima de cada cidade. Uma taxa máxima. Porque a taxa vai depender do teu modo de trabalhar. Pode ser até 24.99, mas normalmente vai ser menos que isso. Olha aí o print que eu vou colocar agora aqui da minha taxa. A minha taxa tá bem abaixo disso aí. Nunca chega nisso aí. E o principal que eu quero dizer pra vocês, meus amigos, é o seguinte. Deixa eu virar um pouquinho e trocar de mão aqui, que hoje eu tô sem suporte do celular. O principal é o seguinte. Não interessa a taxa que eles vão ter que tirar. Pra ti ter lucro nas corridas... Pega a visão, como diria o Pablo Marçal. Pega a visão. Pra ti ter lucro nas corridas, o teu valor do quilômetro rodado tem que ser maior que R$2. Agora, com a gasolina a R$6, eu diria que maior que R$2,50. O teu quilômetro rodado estando acima de R$2, de R$2,50, então nem se fala. Não interessa quanto que a operadora vai te tirar. Ela pode te tirar 70%. O que ela tá cobrando do passageiro não interessa. O que interessa é que tu tá ganhando mais de R$2,50, R$2,40 o quilômetro. E aí tu tá tendo um bom lucro. Mas, frise-se, a R$99 nunca vai passar de R$24,99 em algumas cidades. Em outras, nem isso é. É abaixo disso. Então, meus amigos, concentre-se em selecionar as suas corridas. Em selecionar e ver o valor do quilômetro rodado e do tempo. Também não adianta o quilômetro rodado ser alto e tu ganhar ali R$20 pra fazer uma corrida de uma hora. Isso também não adianta. Verifique o tempo e o valor do quilômetro. Se tu fizer isso direitinho, o que vai ser cobrado depois não interessa. E eu arrisco dizer, olha na tua taxa semanal e tu vai ver que vai ficar abaixo desses R$24,99. Mas o vídeo de hoje, ó. Abre o olho. Pega a visão. Desconfia desse cara que tá te ensinando a trabalhar com a Uber. E tá dizendo aí que a R$99 vai subir a taxa e que a taxa agora é regional. Tudo bem. Tudo bem. Eu até admito. Não foi legal subir a taxa. Não foi legal. Mas ainda assim ficou muito abaixo do que essa empresa maldita lá do Vale do Silício cobra da gente. Ficou muito abaixo. O vídeo de hoje era esse. Um videozinho rápido. Pega a visão, né? Como diz o Paulo Marçal. E te liga, seleciona as tuas corridas. E aí não importa a taxa que te cobrarem. E esquece a Uber. Conselho que eu te dou. Esquece a Uber. Faça só R$99. Dá uma analisada aí nos dois aplicativos. Se tu tiver um QI de chimpanzé que é 80, tu vai ver que a R$99 tá oferecendo muito mais pra gente. E seguro. Tu já tem seguro do teu carro? Bah! Eu tô rodando nesse onda aqui, ó. Sem seguro, gurizada. Porque quando eu tô rodando com ele, o seguro dele não cobre motorista de aplicativo. Então, temos que fazer um seguro da Yuse pra ele também. Esse aqui não é da Yuse. O carro tá emprestado comigo. Não é meu. Agora, o seguro da Yuse aí cobre motoristas de aplicativo. Não interessa a cidade aí que tu tá. E o preço vai ser bem em conta. E esse mês tu tem um descontão. Então, corre aí no link que tá no primeiro comentário e faz a cotação pro teu carro. O vídeo de hoje era esse. Um grande abraço a todos. Bom resto de domingo. Fique na paz.